MÚSICA Atenção, para entrar na ponte é obrigatória a apresentação da carteirinha com as duas doses ou em caso de vacinação incompleta, a carteirinha e um teste PCR ou antígeno. Os menores de 12 anos devem apresentar teste PCR ou antígeno negativo. E lembrando que todos os menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A entrada da torcida feana continua pelo portão principal, na rua Mauro Pinheiro. Já os santistas entrarão pelo portão visitante, na avenida Agrimensor João Luiz Molina Gil. Contamos com a sua torcida! Vem pra ponte!